Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês gente? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês Uma sobremesa fácil, rápida e sem tanto custo, muito baratinha É um mousse, olha só gente, 420 ml de água, 2 xícaras de leite em pó E um tangue de maracujá, tangue de maracujá, tangue de maracujá E vamos lá e vamos bater isso aqui gente Vamos ver se funciona mesmo E pronto, está pronto o nosso mousse Mousse de tangue, mousse de tangue Agora eu vou descer vocês, vou descer para baixo aqui o celular Eu tenho aqui ó, esse maracujá que estava no freezer Eu tirei do freezer e vou colocar, gente, eu vou colocar nas tacinhas, tá? Olha, tacinha, olha gente, olha Delícia Olha só Agora vou pegar o maracujá Colocar assim gente, isso aqui vai ficar muito delicioso E agora, o que é que eu vou fazer? Vou pôr o restante da massa O restante da massa não, do mousse, né gente? Por cima, olha só Gente, está me dando até água na boca Estou com a boca cheia d'água Isso aqui é taças individual Mas se você quiser colocar em uma vasilha grande Você pode colocar também, aí vai de você É você que manda Olha só, gente Pode colocar também Nesses potinhos aqui, menor também, tá bom? Olha só, meu Deus do céu, que delícia E agora, o que é que nós vamos fazer? Comer Gente, olha Hum, meu Deus Olha só Que delícia Gente, muito bom Pode fazer que dá certo Agora, meus amores Eu vou pedir pra vocês um favor muito grande Que só vocês podem fazer isso pra mim Olha Se inscrever no meu canal Não esquecer, ó De dar o joinha Ao se inscrever, pessoal Ativa o sininho Não esquece de ativar o sininho Aquele que está escrito todos Porque senão O YouTube Não vai reconhecer o meu vídeo Se vocês não ativam aquele sininho E também Sempre que eu postar um vídeo Meus amores Vocês vão ser notificados Gente Se inscrevam no meu canal Tá bom? Obrigada, meus amores Vida Me surpreenda Beijo pra vocês Lindos Até o próximo vídeo Amo vocês Beijo 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 Beijo